Então cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor Pelo que o Senhor já fez na terra de Faraó Porque o nosso Deus gloriosamente triunfou E fez o mar se abrir e Israel passou É este o meu Deus, é Ele o Deus de meu Pai Por isso exaltarei Seu nome é Senhor Cada gota do mar entendeu Que a frente do povo hebreu Que é o grande varão de guerra, o Deus de Já Cavaleiros de Faraó Afundaram-se no mar Mar vermelho a pés e chutos pude atravessar Pois o Senhor é a minha força E o meu cântico Ele me foi por salvação Quem é como Tu? Glorificado em santidade admirável Entre os loucores de Israel Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Deus de maravilhas Cada gota do mar Cada gota do mar entendeu Que a frente do povo hebreu E ao grande varão de guerra, o Deus de Já Cavaleiros de Faraó Afundaram-se no mar Mar vermelho a pés e chutos pude atravessar Pois o Senhor É a minha força E o meu cântico Ele me foi por salvação Quem é como Tu? Glorificado em santidade admirável Entre os loucores de Israel Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou gloriosamente, Deus de maravilhas.